Ainda estamos na fase dos discursos, quando já deveríamos estar na fase das obras. E há obras que pioraram a situação. Nas novas salas de embarque do Santos Dumont, no Rio, a acústica é tão ruim que só se entende os alto-falantes indo para o banheiro. Os aeroportos estão todos nas mãos da Infraero, que é atropelada pelos passageiros. Só neste ano, a demanda já cresceu 17%. E quando chegar a Copa? O dogma do PT de manter estatizados os aeroportos começa a aterrissar na realidade. Na emergência do atraso dos cronogramas, abrem-se os aeroportos para parceria privada, inclusive nas lojas, deixando de lado a crítica de que os terminais estão se transformando em shoppings. A atenção aos aeroportos é urgente, sem dúvida. Mas é bom lembrar que as rodovias também estão superlotadas e inseguras, como demonstrou a Semana Santa. Renato.